Oi, gente, eu tô aqui no Minas. Esse é o primeiro jogo de bacete do ano que eu vou. Vem comigo. Mamãe já fez a acertação aqui pra eu tentar fazer a sexta. Eu tô disponível de fiat. É só maiores de 15 anos. Eu vou tentar acertar a sexta e ganhar a bola. Não deu certo, mas minha mãe ainda cadastrou e eu posso ganhar a bola autografada. Eu posso ganhar, se eu ganhar o sorteio, eu vou ganhar essa bola. Toda autografada, olha aí. Gente, agora eu vou para a gente pra ela. Gente, agora eu vou para a gente pra ela. Vou ganhar, vou ganhar. Como ela quer? Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ei, meu Deus, eu quero ganhar. Eu vou ganhar, sua eu sou de sotação. Agora eu vou afegir. Eu vou comprar a bola. Se preparem, porque agora eu quero chamar ele, que junto com o primeiro jogador, o nosso ganho do nosso corte, Max, que é o seu pão do torcinho do treinador! Forçando o treinador! Agora, vamos receber os nossos atletas para esta partida! Atenção, torcida! O nosso comandante é o... Gostei! 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 É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Deixe o like e se inscreva no canal. Tchau!